ALELUIA! 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 Se estão falando eu acredito. Ok, erro com certeza eu errei ali né, então... Não posso negar que eu errei ali né. Quero criatura das manas. É uma boa criatura das manas na real essa. São duas ótimas criaturas das manas se eu começar. Tenho boa flexibilidade, ele não fez nada então eu começo com... Aranha. Se ele baixar uma 3-2, posso talvez punir com Malabarista e Aranha. Você vai no rolezinho do beijo? Ok, meu irmão? Como é que é essa história aí? Rolezinho do beijo? another on. The game's far enough to catch her. O, O! Cohake na rock! Verna cruzada? Tudo bem Isto bem. Tudo bem. Teoricamente estou ganhando mais meses ainda. Twelve in Sp Land Perna cruzada? Tudo bem. Tudo bem. Teoricamente estou ganhando mais meses ainda. Vou achar essa porra aqui mesmo. O melhor drop, mais consistente que eu consigo. Nem é pelas magias. É pela consistência dele mesmo. Ok. Fico muito feliz com um drop de duas manas aqui. Eu não comprei um drop de duas manas. Então eu jogo na curva mesmo que seja muito bad pra mim. Que bosta, hein? Que turno zoado. Ele ter baixado esse tigre fodeu pra caralho. É realmente inspirável que eu baixasse alguma coisa que eu consiga matar com o retalhador. Foi bem triste. Acho que eu tenho que curvar o melhor que eu consigo aqui mesmo. Se ele matar a minha professora, eu posso usar trombar pra matar isso, talvez. Hum... Gastei um pouco dessa jogada, mas... As outras também eram muito ruins. Eu só poderia usar três manas. Ahn... Isso aqui era muito fraco também, cara. Ou era trombar ou proteja o rei e poder heróico, né? O que por que? O que? Urasa negra. Hora da porrada! Perigoso esse jogo Sétimo turno portal Dei bastante sorte Dei bastante sorte Vamos lá Vamos lá Vamos nessa Sempre que uma mecanoide de aliado morrer Ok Ok, isso me força a matar isso Bem triste Caralho Que turninho medonho do cara Ok Isso também é bem medonho Não quero Deixar isso com 7 vidas Porque assim não consegue usar Portal nisso aqui E pingar, certo? 6 vidas que serve essa portal nisso E pingar e matar Certo? Cara, reclamou Incrível Dois desse E usa dois portais Esse foi um puta juggler dele Um puta juggler Beleza Com certeza vai ser ele passando aqui, né? Ele passando Batida normal E Argo, certo? O que eu quero matar aqui? Eu prefiro matar isso aqui, certo? Ah, meu escudo Por ar É muito dano Eu não posso ficar disputando valor contra a maga Muito perigoso Ele já usou dois portais Esse deck dele não tá de boa não Eu tenho que Ter sorte aqui Se ele usar igual flamengo Antes eu perco Top deck polimorfia Isso também é bem ruim Isso também é bem ruim, ó Bad order dele Isso é bom Mas ao mesmo tempo Nessas condições não é bom Complicado Complicado Que merda Eu vou precisar Uma vó luminosa Nessa mesa, né? Vó mesmo? Acredito que é melhor pra mim Consegui ganhar No valor contra ele, talvez Isso aqui vai ficar vivo ainda Vamos ver o que acontece Está bem perigoso Está bem perigoso Bantese, Bantese O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Uau Ok É a hora, galera Tá na hora Tá na hora Tá na hora De face Mago babaca Pra caralho Tenho letal Na mesa Não tenho, não Falta um damage Of lethal One damage Of lethal Tem o quanto Top deck Da letal Da hora Uh Dureza, hein? Vamos perder esse jogo, galera Vai na minha Utilada Utilada É bom aqui? Isso é bom, galera? Eu não sei se isso é bom não, velho Vamos comprar primeiro Bom, isso até que é bom Eu acho que eu vou usar Utilada aqui Sei lá Eu tiro uma 71 Dou uma 44 Pra ele É bom, galera? Isso aqui vai face Mas acho que é bom, velho Acho que é bom Porque ele vai ganhar os mísseis arcanos de que forma Certo? Então vamos aí Nossa merda Cutilada Tipo uma cutilada meio bosta É uma cutilada meio cagada Mas tudo bem Mas tudo bem Poderia ter limpado essa mesa Mas eu prefiro ir face mesmo Eu não quero limpar essa mesa Porque Ele tá com 5 cartas na mão E ele é mago O poder heróico É pior que o dele E é isso Ele vai limpar a minha mesa Fodeu Fodeu Tudo bem Ainda dá pra ganhar esse jogo Será que a jogada certa é limpar? Não Ele perdeu a criatura de que forma, né? Não, então foi certo Foi certo a jogada Uh, isso é um ótimo top deck Excelente Tá no próximo turno Ele usou os 3 mísseis arcanos Certo? Ele tem uma magia aleatória na mão, né? Tem uma magia aleatória Qual será a magia aleatória? Eu falei? Falou o que? Falou o que? Magia aleatória? Oh, ok Ah, bom A gente pode perder esse jogo, então A gente pode perder esse jogo, ó O poder heróico dele é melhor que o meu Caralho, hein? E eu não tenho nada no meu deck dar dano direto Nada, 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 nada No top deck dele, talvez, foi ruim Ok Ok Isso é assustador, de certa maneira, né? Provavelmente tem um monte de resposta na mão, temo Tudo bem Nessas condições meu poder heróico vai ser melhor que o dele Tamo indo Eita senhora do céu Resposta Eu imaginei que ele deve ter um monte de resposta na mão dele Que ele não tá abaixando nada, temo Eita senhora Eita Dois Perdi letal? Puta, perdi letal, né, velho? Que merda, velho? Não acredito que eu perdi letal, galera Não acredito Tô perdendo letal todo turno, velho Muita zica É zica demais Um monte de resposta Duas cartas na mão, mas Mas é, cartas de resposta É isso que eu quero dizer Loptar, o gato Ei, mago, vamos morrer? Vamos aí Vamos aí, mago, vamos morrer? Vamos aí, na humildade Vamos aí Pô, no deck desse cara tá insano, velho Ronin, dois golpes flamejantes Dois portal Detalhador, Yeti Oh, agora vai, hein Agora tem que ir, galera Agora vai Agora vai Agora vai É incrível ser um cú, velho É incrível É incrível Como ele tá dando sorte Do ser um cú, velho Tomar no cú O deck dele tá mó deck de mago retardado Olha isso What? 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 Urgh Fucking magos, velho Meu Deus do céu, velho Ok Mano, eu vou perder ele na fadiga Mano, não é possível Porque ele vai comprar Comprar outra coisa Mano Temos letal, galera Temos letal Outra resposta Outra resposta de mago Olha como vem Olha como é que vem Olha como é que vem Uou, mas tá humilde o deck Não, incrível 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 Olha o taunt Olha o taunt Não, não foi dessa vez Senhor maguinho Nossa, que deck idiota Desse mago, velho Olha, que bonitinho Que deck idiota Desse senhor mago, hein Puta que pariu, velho Ok, agora A chapiola do baú Vai comer solto, velho Nossa, mas esse deck O cara tá muito insano Também, velho Bem jogado, velho Yeah Tem alguma coisa que me salva aqui, galera Acho que o cara Ficou meio com o travado Que o meu bem jogado Mas foi um bem jogado humilde mesmo Foi realmente bem jogado A parte dele Eu não sei, velho Preciso, tipo Um milagre Ou seja, se tu brecha Segura 9-9 por um turno Grande bosta E aí, será que ele caiu? Isso pode ser bom Uau, ele caiu mesmo Uau É, ok, vai Ok, ok, ok É muita sacanagem ganhar esse jogo Por favor Pega Paga melhor a galera Do em trade Tá ficando óbvio demais Olha, pronto Pronto Até que é uma mão interessante Até que é uma mão Interessinha na fight Calma aí, galera Tô tentando ver Tentando ver a imagem Do bagulho até agora, velho Tá foda, mano A imagem que a Blizzard possuou Tá uma merda de se ver Tá uma bosta Uau Esse é um belo começo dele Não vai não bosta Se você não vai não bosta Tudo bem Posso colocar aqui Mega louva minha 24 horas Demorou Demorou Fugue Motherfucking shit Pomodoro Fuck Não Não Ok Ok, super ok Oh, baby We're gonna hack the shit of you, cara We're gonna hack the shit of you Yes 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 Fuck Yeah Incrível Oh A bise estiver muito alto, galera Isso é um turno fraco, cara Eu não tenho turno 6 direito Então, em vez de mostrar a arma Eu prefiro baixar esse bicho Pra deixar esse jeito pra ele Tá Ele precisava usar o 2 moeda, hein Isso é bom, galera Isso é bom O que foi? Arma nisso? Ok, vamos pressionar o máximo que eu consigo. Isso eu acho que é o máximo de pressura. Eu poderia dar uma batida e isso, mas eu prefiro a arma que eu pressiono mais. Ele já usou um poeta. Ele está tomando bastante dano na mesa. Vamos lá, galera! F**k! F**k you, base! Oh meu Deus, você é fraco! Nossa, você é muito fraco! Let's hack the shit off you! Ele acha que vai me pegar com seus portais lamejantes e escambau, velho. Mas não irei deixar! Eu irei deixar! Eu acho que eu prefiro manter isso na mão. Com um alcance melhor. Certo? Me achar o mais estranho possível pra ele. Assim eu aproveito melhor o alcance de tudo que é possível na minha mão. Assim ele não consegue responder com nada essa mesa. Ele precisa usar uma polimorfia e uma lança de fogo nisso. E eu ainda vou continuar danoando pra caralho nele. Tá f**ido. Ele ainda tá f**ido. Let it go! Não vou deixar ele usar portal fácil não, caralho! 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 de gol de bom para não é never gold bom para não é mas bom bastante pacote eu quero bastante o que você pode ver